Abertura 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 Tipo How many knocking Many knocking Não vai lá, não vai lá, não vai lá Você não está com o meu músculo, você tem? Vai lá, pega! Parece tudo! Você não vai gostar isso, Tia Vai para o YouTube isso! Não, não vai gostar de falar da música Não, não vai gostar de falar da música É muito bom Aplausos 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 É do amor de nego, a minha mulher, o meu coração É do amor de Deus, o amor da beira mais do que a briga do amor É do amor de Deus, o Senhor, Deus, o amor, Deus. É do amor a alguém, é do amor, Deus, o amor, Deus, o amor, Deus, o amor, Deus, o amor, Deus. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. E o meu coração já se deixou, e o meu coração já se deixou. Música 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 Música